Olá, este vídeo eu vou falar sobre o método Le Boyer para o bebê. É um resumo, porque no vídeo anterior eu já falei sobre o parto Le Boyer. Como é que é o parto Le Boyer? Como é esse tipo de parto? Esse tipo de parto prioriza o bebê, porque o bebê ele é recebido de forma afetuosa no ambiente de penumbra, de silêncio. A temperatura do ambiente é aquecida. Fazer massagens nas costas do bebê é um grande benefício, com movimentos suaves, para que possa expelir as secreções do parto. Nesse caso, o bebê ele não é aspirado. E fazer o contato pele a pele, como merecem todos os mamíferos, segundo o Frederic Le Boyer. Então, veja que o método Le Boyer para o parto prioriza o bebê. Esperar o cordão umbilical para parar de pulsar, para poder seccioná-lo. Nesse caso, é esperar pela transição respiratória. Alguns especialistas referem que essa pausa é necessária para que o sangue que está rico em O2, em oxigênio, chegue até os pulmões do recém-nascido, estabelecendo aí a respiração, elevando os níveis de ferro no organismo. Este cuidado faz com que os bebês, eles não tenham anemia neonatal, que é muito comum em recém-nascido, anemia neonatal. E quando secciona o cordão umbilical mais tardiamente, esperando pela transição respiratória, esses recém-nascidos, eles não apresentam aquela anemia neonatal. Uma anemia que alguns bebês apresentam até um ano de vida. E outro cuidado é dar banho no bebê em água morna, logo após o nascimento, porque vai fazer com que o bebê tenha a sensação de volta ao outro, para que ele possa então relaxar. O nascimento do recém-nascido, dessa maneira, ele tem seu início de vida de uma forma suave, mais agradável e sem traumas. E, a partir daí, a amamentação se torna muito mais natural. Então, é um parto sem traumas para o bebê. Porque Frederic Le Boyer, que é o autor do método Le Boyer, ele criou esse método na década de 70, lá na França, onde ele estudou, ele deu devido a importância ao bebê e ao vínculo entre a mãe e o filho no momento do nascimento. Então, essas suas ideias sobre o bebê partiram de instigantes dúvidas. Por que nascer não pode ser uma experiência agradável? Então, ele tinha essas ideias, porque ele observou muitos nascimentos e ele percebeu que o bebê não era bem tratado, não era bem recebido. E aí, outra indagação dele foi, quando as crianças vêm ao mundo, choram ao invés de apenas respirar, por quê? O que há por trás desses gritos do recém-nascido? Então, quem se preocupa com esse sofrimento do bebê ao nascer, nós poderíamos evitar? Então, ele teve muitas indagações a respeito do bebê. E aí, ele criou esse método Le Boyer, que foi muito bem aceito por toda a Europa. E aqui no Brasil, esse método foi aceito no mundo por muitos países. E aqui no Brasil, ele teve a edição do livro dele, né? Como Nascer Sorrindo. A edição brasileira tem esse nome, Nascer Sorrindo, de Frederic Le Boyer, que ele intitulou esse livro dele por um nascimento sem violência. Então, é um nascimento mais suave para o bebê. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, acesse meu canal. Se você tiver dúvidas, me envie e deixe nos comentários logo abaixo que eu retorno. E toque no sininho também para receber mais vídeos. E mais uma vez, obrigada!